Fala galera, aqui é a Cinaria e temos aí uma novidade sobre o jogo grátis de amanhã da Epic Games Store. É, o jogo grátis de amanhã não apareceu ainda na loja, porém já sabemos qual será o game grátis do dia 21 de setembro. Exatamente isso, amanhã não tem nenhum jogo grátis aparentemente, mas do dia 21 a gente já sabe qual vai ser o game, tá? O game grátis do dia 21 de setembro será o Out Offline, que deve ser entregue de graça a partir do dia 21 na Epic Games Store ao meio-dia e ficará disponível para resgate até o dia 28 de setembro na loja. O curioso, rapaziada, é que o game 911 Operator também deve ser entregue de graça pela Epic Games, tá? Eu vou explicar para vocês. Se você entrar agora na Epic Games Store, você verá que aqui na home page tem o atual jogo grátis, Spell Drifter, apenas até dia 14, meio-dia. Só que já está aparecendo o game da outra semana, que é o Out Offline. O Out Offline deve ficar de graça apenas no dia 21 de setembro, lá na quinta-feira da outra semana. Sendo assim, o game grátis de amanhã ainda não apareceu aqui na loja da Epic Games. Porém, o curioso é que, se você entrar lá na loja da Epic Games Store nos Estados Unidos, verá que o game grátis de amanhã será mesmo o 911 Operator, conforme a gente pode ver aqui usando uma simples VPN. Se você entrar na Epic Games gringa, você vai ver que tem o 911 Operator grátis do dia 14 a dia 21 de setembro. Ou seja, a sequência vai ser a seguinte, Spell Drifter de graça ainda hoje até o dia 14. No dia 14 entra a gratuidade do 911 Operator e no dia 21 de setembro entra a gratuidade do Out Offline, beleza? Esse Out Offline não será entregue de graça amanhã dia 14, apenas lá na outra semana, no dia 21 de setembro. A Epic Games realmente conseguiu, né? Revelou o game grátis da outra semana sem mostrar nada grátis aqui no Brasil. É brincadeira o negócio desse. Então, até o momento, a gente não sabe ainda se esse 911 Operator será de fato entregue de graça na Epic, tá? Corre o risco da gente aqui no Brasil não receber um jogo grátis amanhã. Porém, acredito que a Epic Games deve resolver o problema de bloqueio de região, tá? Porque se você entrar aqui na página do 911 Operator usando uma VPN nos Estados Unidos, você verá que o game abre normalmente. Porém, se você fizer a mesma coisa no Brasil, vai aparecer bloqueio de região, tá? O jogo não está disponível na nossa região. Aconteceu uma vez isso daí mês passado ou dois meses atrás com o game Grime, né? Eu já falei isso outras vezes para vocês aqui no canal. No caso, o Grime não estava disponível no Brasil. Deu meio dia, o jogo grátis não foi liberado. Só que daí ele foi liberado três horas de atraso no Brasil por conta de um problema ali de região, tá? Então, acredito que o mesmo deve acontecer com o 911 Operator. Esse game deve ser entregue de graça sim amanhã na Epic Games Store aqui no Brasil. Porém, deve ser entregue de graça com atrasos. Então, não estranhem se der meio dia e o game grátis não tiver aparecido ainda, tá? Só vocês esperarem um pouco que a Epic Games deve sim resolver os problemas. Não tem motivos para esse game não ser liberado no Brasil. Já que o 911 Operator está disponível na Steam brasileira para compra, por exemplo. Então, não faz sentido esse game estar desbloqueado aqui na nossa região, tá, rapaziada? Então, sim, ao que tudo indica, amanhã teremos de graça na Epic Games o 911 Operator, que ainda está bloqueado, mas deve ser liberado. E lá no dia 21 de setembro teremos o Out Offline, beleza, rapaziada? Então, já sabemos aí qual será o game da outra semana, beleza? Bom, e você, o que você acha sobre o outro game grátis lá, o Out Offline? E o que você acha sobre o 911 Operator? Já jogou esse game alguma vez na sua vida? Comenta aí embaixo. Lembrando que hoje mais cedo já postei um vídeo de promoção de aniversário de 20 anos da Steam. Tem muito game bacana, baratinho na loja da Valve nesse exato momento. E também adicionei um recurso novo aqui no meu site, ó, no gameplayscars.com.br, que é essa aba de vídeos aqui em cima, tá vendo o menu superior? Tem plataforma, notícias, jogos grátis, promoções, artigos e vídeos. Nessa tabela de vídeos aqui, nessa página de vídeos, tem os últimos vídeos que foram publicados no canal do YouTube, tá? Então você pode conferir todos os vídeos publicados no nosso canal através dessa página, rapaziada. Às vezes o YouTube buga um pouco e não manda as notificações. Então, para você ter 100% de certeza de todos os nossos vídeos, é só abrir essa página aqui no nosso site, que todos os últimos vídeos começarão a ser adicionados aqui, beleza? Na ordem cronológica aí que forem publicados, beleza? Bom, enfim, vou ficando por aqui. Acesse gameplayscars.com.br e eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais!